Rede Manchete apresenta Tarde FIFA Eu quero as minhas contas! Não quero as minhas contas! O que foi, Cacará? Não, aqui eu não trabalho mais! Isso já pode ter arte do demo! Deve ter isso, um rondando! Tinha, não pararam essas peluncas! Tinha! Escuta aqui, Oriné, você tá achando que o crato é o que? Não fala mal do crato! Você pode falar tudo! Que lá não tem água, que não tem comida, que não tem nada! Mas tem uma coisa que aqui vocês não tem que é moral, tá? Não tem essas poucas vergonhas! Eu vou juntar meus trapos! Mas o que você tá falando, criatura da Caatinga? O que foi, papai? O que foi, papai? Que bússere, né? O que foi, papai? Eu fui pro vinagre, saí! Eu sou minha! A minha quadrilha entrou nessa roubada! Vacilos de lá, da tamanho família! Qual foi o problema, Oriné? Você nunca viu um casal dançando, não? Gente, será que eu tô tendo miração? Eu não bebi nem nada. Eu acho que é um capê pra me arrombar. Mas mesmo assim é esquisito, viu? Não vai ter festa, por que que eles tão dançando? Festa, não tem festa mesmo não, é trabalho. O papai tá trabalhando. Trabalho? É. Você quer mangar de mim? Vocês não sabem o que é trabalho. Ai, gente, eu tô... Quanto tempo temos? Ah, tá quase. Olha aí. Ainda dá pra alguns passinhos. Não tá na hora das usuras chegarem, não. Olha aqui, eu trouxe as filipetas, viu? Quando a gente tiver mais grana, a gente manda imprimir. Aquele ali é o Abrósio. Aquela é a Jona Verba, a sua esposa. Esse é meu filho, gente. Muito prazer. Ah, mas seu pai é um pé de volta. Ah, ele é. É, desde o tempo de colégio. Ah, é? Ficamos contentíssimos quando soubemos que ele tinha se profissionalizado. Seu pai está contribuindo sensivelmente para a reabilitação das danças e salão. Ah, se Ipanema descobre, vai virar uma coquiluche. Eu e a Ambrose resolvemos o nosso marasmo no puladinho. Ah, quer ver, senhora? Quer ver? Ah, eu quero sim. Vamos lá, Ambrose, vamos. Vamos lá, Ambrose. Mata pra ouvir, seu Ambrose. Ah, vamos lá. Vamos lá. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, leve, Ambrose. Vai, leve. É puladinho, Ambrose. A palavra está dizendo. Não, mas não tem sentido que fosse uma pipoca. Ai, meu bandente. Não, não tem problema. Não, não tem problema. Não, não tem problema. Aqui, senta lá aqui no sofá. Não, não. Um danço de salão. Não, mas parece que nunca lido. Irinei, quer aproveitar e trazer um bandente? Olha, é a cortesia da academia, viu? Obrigada, obrigada. Muito bom. Melhorou? Estrega aqui melhor. Estrega aqui melhor. Olha, o que você acha de academia de danças honestaldo? A dança honesta. Eu prefiro pé de valsa. É uma expressão do meu tempo. Você já reparou na faixa de idade dos fregueiros? São todos do meu tempo. Engraçado. Todos velhos amigos. Essa academia está me fazendo retornar ao passado. Que tal? Em busca do tempo perdido. Academia de danças saudáveis. Ah, é muito intelectual, pai. Muito intelectual. Tem que ser mais popular. A dança honesta é melhor. Olha aí. Olha, já está na hora do próximo aluno chegar, hein? Olha aí. Olha lá. Que pontualidade, né, Jejão? Está saindo tudo o que nós queríamos, né? Zuzu jamais desconfiará. É, mas não se esqueça que nós temos que botar tudo no lugar antes dela chegar, hein? Olha, o nome aí do próximo aluno é Maximiliano Dau. Max. Oi? Eu sou o Max. Oi? Eu sou o Max. Eu nunca fui tão feliz chamando o tempo do Foxtrot. Eu vou libertar nosso cardápio. Peraí, nós temos falsa, tango, bolero e galipso. Esses ritmos eu domino melhor. Agora, se você quiser tentar um tchá-tchá-tchá, podemos arriscar com grande possibilidade de acerto. Eu sou louco por ritmos latinos. Eu prefiro os ritmos que me levem à reflexão. A pressa tem acabado com os movimentos mais sutis. Eu persigo a sutileza. Por isso estou aqui. Quero aprender a dançar a valsa. Uma valsa? Quanta delicadeza. Eu nunca vi tanto bom gosto num jovem. Você é admirador de Strauss? Não vivo sem ele. Então, podemos ir lá. Vamos à valsa. Você quer que eu faça o papel da dama ou do cavaleiro? Do cavaleiro. Tá legal. Então eu, vamos fazer o seguinte... Não, eu tenho que passar a minha mão pela sua cintura, entende. Você me dá a sua mão aqui? Sr. Lestalgo, faça-me sentir como nos tempos que fiz a Imperatriz. Que pouca vergonha. Que maneira mais vergonhosa de ganhar dinheiro. Então, até a próxima e obrigado. Encantado. Em cima da hora, olha aí. A Juju já deve estar chegando por aí. Que caminho, meu Deus. Estou exausto. Você acha que eu vou desmaiar? Não, não desmaia, não. Não se esqueça que nós temos que botar os móveis todos no lugar. Agora. Irineia, vem ajudar. Eu não estou entendendo nada. Essa casa endoidou. O senhor endoidou também. Olha aqui. A Zuzu não pode saber dessas aulas, tá? Por que que tem de errado com essas aulas que ela não pode saber? É, porque ela ia se preocupar com a saúde do papai. Ia se preocupar com o sintético dela, é claro. Nós precisamos ganhar dinheiro, Irineia. Senão seremos despejados, entendeu? Se é assim, então vamos lá. Seja! 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 Segunda! E aí Oh, Nistaldo, você tá lendo? Você colocou terno pra continuar a ler? Ah, tá. Sem nada, Luzú. Cheguei agora mesmo. Eu fui até o início de checar meu processo de aposentadoria. Meu amor, eu já não disse pra você não ir a pé, não custa nada você pegar um ônibus. Coitado, tá bufando de cansaço. Esse perfume? Ai, meu Deus. O nome tá vindo. Errantim! Há quanto tempo que eu não sinto esse perfume. Quem vai te pegar aqui? Ninguém. Não tô sentindo cheio nenhum. Vê qual você trouxe daquela tua aula de francês. As minhas alunas são jovens, não conhecem, é, Rontim? Ainda tem que se dar uma ideia. Eu não sou. Hoje eu manda aula pras gêmeas. Tem que pegar o bondinho. Elas moram numa mansão, lá perto da chácara do céu. Você que é feliz e pode trabalhar, triste sina de um hipertenso. Não, você não faz nada porque você não quer, né? Você bem que podia ir pra biblioteca nacional. Tem cada livro maravilhoso. Você devia aproveitar a velhice pra se instruir, sabe? Você não quer dizer que eu tenha tido uma juventude curta, não é? Lima, que é a velha aos 15, né? Foi por isso que não assimilou, né? Olha que tô atrasada. Eu chego na mesma hora, viu, meu amor? Tchau, meu amor. Tchau. Brilé! Trai meu safado! Em cima da hora, viu gente? Tá em cima da hora, olha aí. A sua primeira aluna do dia se chama a senhora Pleuripides Pelu. Pleuripides Pelu? É, se conhece? Eu conheci uma Pleuripides. Ainda não era Elu. Eu não sei se no mundo haveria outra Pleuripides. Ela marcou por telefone, hein? Cuidado, meu filho, quando marcar. Cuidado! Cuidado pra não coincidir os horários. Eu não quero que ninguém perceba o movimento aqui. Não quero que ninguém saiba que funciona aqui a melhor escola de dança do Rio de Janeiro, viu? Dá um intervalozinho de 15 minutos, mais ou menos, entre uma aula e outra, ok? Tá legal. Rápido! Vem, leva aí. Que tal, Estor? Tá nervoso, né? Não sei por quê. Relaxa. Olha, é apenas mais uma luna. Boa sorte, hein? Assim, espera. Com tanta academia de dança na cidade, eu tinha que parar logo na sua. A rede de intriga, amanhã, 9 e 10 da noite. De nada, tamanho, família. Pleuripides. Mas você não mudou nada. E você continua o mesmo cínico de Sérgio. Eu envelheci. Eu nunca mais soube de você. Da última vez você namorava aquele turco, né? É. Turco. Casei-me com ele. Azia e Lu. Vivemos viajando. Nem moramos aqui. Eu moro em Santos. Como é que você veio parar na minha modesta academia? Eu me sinto envergonhado de receber você aqui em condições tão modestas. Eu não consegui ainda fazer aquele pé de meia. Estou tratando a minha aposentadoria com ansiedade. Eu soube pela Genoveva que você resolveu usar o seu talento para ganhar dinheiro. Por que você não pensou nisso antes? Muita água rolou por parte da ponte. Eu casei-me em segundas núpcias. O nome dela é Zuleika. Zuzu. Zuleika Prato. Genoveva me contou. Bem, eu não quero que pense que vim aqui só te visitar. Não, eu estou empenhada em aprender. Eu quero mesmo. Pelo menos o bolero. Eu estou cansada de dois para lá, dois para cá. Pois não, pois não. Que ritmo preferem? Lembra daquele tango? Eu acho que eu não tenho mais essa música. Eu acho que eu não tenho mais nada de Gabriel. Duvido. Eu tenho isso. Seja o que Deus quiser. Seja o que Deus quiser. Vai, vai. Eu rodeio o mundo inteiro à procura de alguém te dançar sofrido dessa maneira, não? Eu estou tão enferrujado. Oh, Nestaldo, o passado me persegue. Minha vida é uma eterna constatação. Não se esquece o primeiro amor. Ih, a Dona Zuzu não vai gostar nada disso, hein? Calma, Linéia, calma. Esse momento pode ser muito importante. Olha, todo o nosso destino está dependendo do que vai acontecer agora, Linéia. Me passa, Pipoca. Mas já se passaram mais de 30 anos. Pra mim, não passou mais do que um minuto. Eu nunca, jamais consegui ser feliz como naqueles momentos. Eu acho que eu tentei. Se você tivesse voltado, pelo menos há uns 20 anos atrás... Agora já está tudo tão estabelecido. Eu não sei como te dizer. Eu tenho dois filhos. Um neto. Oh, Nestaldo. Oh, Nestaldo. Essa é a nossa última chance. É impossível que tenhamos outra. Venha comigo. Venha. Vamos. Vamos procurar a nossa felicidade perdida. Eu não posso, eu não posso. Eu não posso abandonar meu lar. Faz solicitado. Vai viver o seu amor. Você quer que o papai vá embora, Linéia? Não seja ridículo, viu? Desculpe o meu arrebatamento. Pra mim, o tempo não passou. Nada mudou. Que tal se tentassemos outro ritmo? Não. Não, tudo. Tudo menos aquele bolero. A Rosita Gonzales? Não. Não. A Rosita não. Por favor. Nós vamos dançar essa música. Nem que seja a última coisa que eu vou fazer na vida. Ah. Ah. Não, não, não. Fleuripus, eu me lembrava de você, todas as coisas que meus olhos se deparavam com uma flora. Bom dia, senhor Nestaldo, eu creio que estou na minha hora. Claro, claro, mas espalhador, meu Deus. Essa aí é uma aluna, é uma amiga. Fleuripus de Zeru. Muito prazer. Também descobriu o talento de nosso professor. Senhor Nestaldo nasceu para a dança de salão. Bem, eu acho que está na hora de me dançar. Fleuripus, este é meu filho. Como vai, donato Fleuripus? De saída. Ah, escuta, eu posso marcar a sua hora de amanhã? Não, querida. Infelizmente, eu não posso vir à aula amanhã. Depois da manhã? Veja, desmarque qualquer aluno se ela tiver preferência por qualquer horário, viu? Infelizmente, eu não posso vir. Meu navio parte amanhã. Eu vou parar constantemente, visitar a família do meu marido. Mas? Você é um rapaz muito bacana. Ah, bacana. Muito obrigado. E quando eu voltar à sua academia ainda estiver aberta? Após seis meses? Seis meses. Atende. Sabe, eu desenvolvi uma interessante pesquisa sobre a valsa. Ela é a dança do sentimento da plenitude. Ela é a celebração do encontro de duas almas. Eu trouxe os contos dos bosques de Viena. Ah, trouxe os contos dos bosques. Olha, os contos dos bosques de Viena. Ah, sim. Olha, vocês fiquem à vontade. Eu aviso quando o tempo acabar. Eu fiquem à vontade. Sabe o que eu estive pesquisando, senhor Nestalvo? A valsa tem uma respiração diferente. Deve-se dançá-la respirando no compasso. Sabe, você é um aluno dedicado. Vamos à valsa. Sabe, você está com febre. Ai, Nestalvo, você deve ter pego uma dessas gripes de final de estação. Vou te dar umas pirinas. Ai, menino. Ah, Nestalvo, seu amor de Deus. Uma mensarrão desse tamanho chorando por causa de uma gripe. Assim também não, né? Ai, meu Deus. Agora, meu Deus, o que você tem nos pés, Nestalvo? Eu vou botar um palquinho aí, que vai tirar um pouco essa sensação ruim do seu nariz. Não vai adiantar. Claro que vai. Como é que não vai? Imagina. Ah, meu filho, a única coisa que é dura de passar é dor de amor. E esse não é o seu caso, né? O que é o Nestalvo? Afinal, está doendo aonde, afinal? Quem foi que botou esse disco? Manda tirar esse disco, Zul. Manda tirar, Zul. Manda. Manda tirar esse disco. Ai, ele está pior do que eu imaginava. Ele tem que tomar um antibiótico, meu Deus. Tira essa careta desse disco! Ai, eu vou morrendo. Não fica assim, eu estava morrendo. Não entendo, afinal de contas, o que será que aconteceu naquele inã? Para você ficar assim tão desesperado, Nestalvo? O que é que está acontecendo na minha ausência aqui dentro dessa casa? Com muitas emoções. Aqui, com muitas emoções. O que é isso? O passado não tem volta. Eu devia ter assumido. Eu não assumi. Quando se começa errado, acaba se errado. Essa é a tragédia da minha vida. Está entendendo tudo! Você arranjou uma amante? Seu desgraçado! Agora você está entendendo aquele errantime? Aquele cumprido! Deixa eu deixar. Não, não deixa. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não deixa. Sentimento tem que ser resmeitado, dona Zuzu. Ah, larga isso aqui, eu sou coviteira de fogão. Deixa eu ceder isso aqui. É mesmo. É mesmo. É mesmo. É mesmo. Caro Nestaldo, estime suas menores. Que estraus lhe proteja. Marcos! Eu era quase milionário, banquei otário, saí num conto do milagre. Rede Manchete, Canal 9, São Paulo. Márcia Peltier. Hoje, 6 da tarde. Assista agora. Almanacete, Figueiredo. Banquei otário, caí no conto do milagre, foi pro vinagre, saí. Dormi sonhando com as famas, caí da cama, fui acordar em Cotabamba, puxando o cano. Na Cotabamba, tomei uma crise de transgédia, legal, dois, sei lá, o estresse, geral, da classe média. A minha quadrilha entrou nessa roubada, vacilo de lado, tamanho família. A minha quadrilha entrou nessa roubada, vacilo de lado, tamanho família.